Oi, 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 gente! Tudo bem com vocês? Hoje temos mais um episódio de Beleza Singulares e hoje eu apresento pra vocês um anfíbio muito querido por mim chamado Sapo Pac-Man. Gente, eu não sei quanto tempo vai demorar esse vídeo, porque eu ainda tô gravando agora, mas no caso, se você tiver algum interesse, eu vou fazer uns tópicos aqui embaixo na descrição. Aí você vai, olha lá e pula pra parte que mais te interessa. Começando nossa aulinha de hoje, anfíbio quer dizer, anfi quer dizer dois. E biovida, duas vidas. Ele tem a vida tanto na água quanto na terra. A ordem que ele se encontra é a nura. A é degação em latim e nura é rabo. No caso, quando eles ficam adultos, eles não possuem rabo. Por isso, eles pertencem a essa ordem. Após os insetos, como eu disse no vídeo de Tenebrios, eles foram os primeiros a saírem da água e possuem essas características até hoje. Eles são encontrados aqui mesmo na América do Sul, tanto é que eles preferem uma temperatura mais, como a nossa, assim, tropical. A cor dele pode variar bastante. Existem amarelos, esverdeados, amarronzados, ou até mais que eu talvez não tenha conhecimento, né? Esse anfíbio em questão, ele possui a pele rugosa e também tem um muco que umedece a pele, evitando a dissecação e também auxilia nas trocas gasosas. Ele possui duas respirações durante a vida, branqueal quando ainda é bebezinho e pulmonar quando ele já é adulto. No seu habitat natural, ele se alimenta de invertebrados ou pequenos animais. A sua língua adesiva ajuda a capturar os roedores ou aves. E por causa dessa fome assim tão grande, né? Ele é chamado do sapo Pacman. Diferente dos seus semelhantes, ele prefere ficar bem enterrado, literalmente no substrato, esperando a comida passar. Esse é o jeito que ele caça, né? A sua expectativa de vida é de 15 anos. Este animal possui dentes serrilhados, como mostra essa foto. E a sua mordida é tão forte que seu corpo fica suspenso quando ele agarra alguma coisa que é maior que ele mesmo. Existem trabalhos medindo a força de sua mandíbula. Caso você tenha algum interesse, eu vou estar deixando o link aqui embaixo e você pode conferir, tá? Quando se sentem ameaçados, eles fazem um som como este aqui. Na época da reprodução, as fêmeas são atraídas pelo som. Já os machos possuem calos nupiciais, que servem pra segurar assim a cinturinha da fêmea e também ajuda no fight deles lá, pra poder ver quem é que vai ficar com a fêmea. Na reprodução, o macho vai lá e agarra a cinturinha da fêmea até ela soltar os ovos. Em seguida, ele solta também o esperma dele, fazendo assim a fecundação dos ovinhos. Em um lugarzinho mais próximo, eles vão lá e se fixam. Quando mais jovens, eles se assemelham muito com o peixe. Ele é chamado de girino também. Ele tem cauda, brânquias. Com o passar do tempo, ele vai perdendo essas características pra poder virar um adulto. Agora eu vou rodar a melhor parte que todo mundo gosta. como é o manejo desses bebezinhos. Vamos por partes, né? Primeiro, você vai precisar de um terrário de 60 por 30. O terrário pode ser bioativo, como eu abordei no vídeo anterior. No caso, você retira o excesso de fezes e deixa a equipe de limpeza fazer o resto. Pó de fibra de coco é muito importante pra esse terrário, porque ele retém a umidade. E o bichinho, ele absorve a água pela pele. Então, pelo amor de Deus, muito cuidado. Não use nada que for químico perto do bichinho. Quando você for manusear ele. Porque ele absorve, né, gente? Até um shampoo, assim, pode fazer mal pra ele, entendeu? O certo mesmo pra manusear esse animal é usar luvas. Porque tem zero possibilidade de passar alguma coisa pra ele. E os pais corujanos adoram usar isso. Além do pó de fibra de coco, que eles adoram ficar enterrados, você também precisa de um potinho de água grande. Porque pra caber aquilo, né, haja abundância. Mas quando os bebezinhos, eles precisam estar em um ambiente mais limpo. Por exemplo, eles têm que estar, tipo, em um potinho que tem um filetinho de água com papel toalha. Porque quando eles são pequenos, eles podem ingerir alguma coisa do terrário que pode causar impactação e causar a morte deles. E lembre-se, água filtrada. Já aproveitando falando de água, existe uma doença chamada red legs, ou pernas vermelhas. O porquê que isso acontece? Normalmente é um substrato sujo, que como eu disse anteriormente, ele absorve as coisas pela pele. Então, se tem cocô, xixi, amônia, isso tudo vai voltar pra ele. Assim, eu recomendo que você limpe pelo menos duas vezes, se for no caso dele ser bebezinho, porque fica aquele filete de água. Se você observar, normalmente todo mundo fala isso, se você pegar um beta e tudo mais. Enfim, o aquário, se ele tiver uns 9 litros com um beta, em dois dias ele já fica com a amônia lá no alto. Agora, tu imagina um filete de água. Tem que trocar a água. Então, bota essa bunda pra trabalhar e vai trocar a água da criança. Tá bom? Se ele fazer o movimento toxin out, significa que ele está intoxicado. Ele vai esticar as perninhas, vai ficar mole, tudo bem que ele vai voltar ao normal. Só que ele não está normal. Você vai ter que trocar a água de 20 em 20 minutos, e caso houver uma melhora, de 2 em 2 horas, durante 24 horas. A alimentação, apesar deles serem os devoradores, se tem que ter muito cuidado, principalmente quando são bebês. A melhor alimentação pra eles é o grilo, por possuir pouca quitina, a dúbia, que também é muito boa, principalmente porque tem muita proteína, e a minhoca. Tenebra molitor é a última opção, até porque pode obstruir o canal deles, e causando a impactação, levando à morte. Tem discussão no Fórum Internacional sobre minhocas californianas, que são tóxicas para sapos. Só que tudo que eu encontrei é que elas são tóxicas para cobras. E pra sapo não tem nenhum estudo relacionado, então é só um achismo, assim. E segundo o artigo, elas só podem ser tóxicas dependendo da alimentação. Então pode ser um sim ou não. E a única coisa que eu achei delas, foi que elas liberam substâncias para ficar amarga. Então se o seu bichinho não quer comer, provavelmente esse é o motivo. As melhores minhocas são chamadas de lúmbrico terrestres, porém não se encontra aqui no Brasil. Eles comem três vezes por semana, e também precisam se alimentar de calça pelo menos uma vez na semana. E eu recomendo, se você for pensar em ter qualquer tipo de animal, pesquisar a fundo, pesquisar, 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 para evitar qualquer tipo de erro e até a morte do animal. Não podemos negar que ele é uma gracinha, né? E também não é tão difícil cuidar dele assim. E aí, gostou do vídeo? Aprendeu alguma coisa? Bom, eu fico por aqui, e até a próxima! E aí, e aí Tchau.